Continua? Continua. De verdade. Você sabe que não é minha parada, Nath? Você nunca vai entender se você não experimentar no seu... Eu não tô falando sobre isso, Nath. Tô falando... Tô falando sobre uma coisa que você não vai entender. Essa parada é sobre confiança. Sobre troca. Isso é brincadeira pra você? Você tá com medo? Tô. Simona, você já se olhou no espelho? O que você sugere? Que eu me reprima? Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político pra você.